10 caixas de oi, alça a lua a vontade 10 caixas de oi, alça a lua a vontade Bota a espiranha pra dentro da nave Não tu fala de tá tocando rari MD balinha vai ter na party Parte dos edus na margem Com destino cê te dê me cala hoje Nascer da prata da smoke em a crema Na begueta deixa o caixas de a e cê Paco de 50 mil pra jogar pro ar Fiz um investimento pra curtir um pouco no mar O classific facilita o acesso pra colar Dois paque e o dobro de jet E a mansão do Guarujá Se o sol amanhece Pode ignorar o pause Desce shot pras mulheres Sopas que fecha a homenagem Cônica o trilá do leste Salve pros maloqueiragem Um brinde pra trova do set Muita saúde a todos reais 10 caixas de oi, alça a lua a vontade Bota a espiranha pra dentro da nave Não tu fala de tá tocando rari MD balinha vai ter na party Mais de 200 na margem Com destino cê te dê me cala hoje Nascer da prata da smoke em a crema Tô vivendo uma vida de filme Tô vivendo uma vida de filme Essas putas que fecha a homenagem Não tu fala de tá tocando rari MD balinha vai ter na party Mais de 200 na margem Com destino cê te dê me cala hoje Nascer da prata da smoke em a crema Muita saúde a gente Muita saúde a gente Muita saúde a gente é ciente pra elas Que o destino é MC Lógico bonde dos relas Deixando um salve pros real de quebra Tô vivendo uma vida de filme Essas putas consumindo a minha alma Essa rotina de artista me deixando rico Nós fica bonito dentro dessa alma Fazendo grana de show Vários anos faz dinheiro com sorte Olha onde nós chegou Olha os 4M bonde dos milionários Onda 10 caixas da garrafa azul Mais de 5 putas que vem lá do outro lado Joga bala no copo dessas vagabunda Que nós vai passar mais 3 dias virando Se o sol amanhece Pode ignorar o pause Desce shots pras mulheres Bola uma vela de ice Contrato assinado só comendo as verificadas Resciando minha conta bancária Antes andava descalço Hoje eu tô descalço dentro da minha nave Desca de olho essa lua à vontade Mano aspirando pra dentro da nave Tu falando de tá tocando rari MD balinha vai ter na party Mais de 200 na margem Quando eu tiro o 7D Me calar hoje na seda Prata da smoke e a crema Na backdata Desca de olho essa lua à vontade Tu falando de tá tocando rari MD balinha vai ter na party Mais de 200 na margem Quando eu tiro o 7D Me calar hoje na seda Prata da smoke e a crema Na backdata Desca de olho essa lua à vontade Desca de olho essa lua à vontade Mais de 200 na margem Quando eu tiro o 7D Me calar hoje na seda Prata da smoke e a crema Na backdata Desca de olho essa lua à vontade Desca de olho essa lua à vontade